Está planejando a viagem de final de ano, mas ainda não sabe onde deixar o seu pet? Eita, dúvida comum, hein? Mas sim, você precisa avaliar com carinho antes de sair de férias. Eu sou o Germano Santos e nesse vídeo vou te dar dicas sobre as melhores opções para você ficar seguro e o seu animalzinho muito feliz. Os animais de estimação são seres que dependem de carinho e atenção. E podem sentir muito nesses períodos, principalmente se não estão acostumados a ficar sem o dono. A primeira opção, geralmente, é deixar com familiares e amigos ou então fazer com que eles vão até a residência e confiram se está tudo ok com o animal. Coloquem comida, água e façam a limpeza das fezes e urina caso necessário. Tem ainda as pet sitters ou os pet sitters, termo em inglês que significa babás de animais. São pessoas devidamente capacitadas para cuidar de animais de estimação, dando a eles toda a atenção, carinho e cuidado necessários. E uma outra alternativa que tem se tornado cada vez mais popular são os pet hotéis ou também chamado de hotéisinhos. Como o próprio nome diz, são hotéis cujos principais hóspedes são os cães e gatos. Essa é uma boa opção, mas temos de saber se o seu animal também vai achar isso. Afinal, ele é quem tem que gostar, não é mesmo? Por isso, uma boa dica é levá-lo alguns dias antes da viagem para que ele conheça e se adapte ao ambiente. É importante tomar alguns cuidados para que o cãozinho e o gatinho tenham uma estadia agradável. E aqui vão 10 dicas que irão te ajudar a escolher e adaptar o seu pet ao hotel. Vamos lá? Dica número 1 Busque referências de outras pessoas que já deixaram seus pets no hotel. É a famosa propaganda boca a boca. Dica número 2 Realize uma visita pessoalmente ao local e observe a rotina dos hóspedes. E a dica número 2 vai puxar as próximas dicas. Por exemplo, a dica número 3 Aproveite a visita para verificar se os profissionais são qualificados para exercer a função de cuidadores. Isso é importante. Além de capacitados, eles também têm que gostar da função. Dica número 4 Verifique se o cão ficará solto durante a maior parte do dia. Agora a dica número 5 Fique atento às questões de segurança. Como por exemplo, o hotel solicita carteirinha de vacinação de todos os animais. Isso é importante saber. Afinal de contas, isso vai ser bom para a saúde do seu animal e para a sua saúde. Já que os cães ou gatos podem transmitir doenças zoonoses. Que são aquelas que passam para seres humanos. Outra dica também é se no hotel há veterinários para atender os pets. Caso eles precisem. Caso de uma emergência. Agora a dica número 6 Observe se o local é limpo E se possui a área cobertas para os dias de chuva. Dica número 7 Leve o cão para conhecer o hotel E veja como ele interage com os outros animais. E como os outros animais também vão interagir com ele. E agora a dica número 8 Se possível, leve o animalzinho para passar um fim de semana no local. Assim, ele vai se familiarizar com o novo ambiente. Dica número 9 Leve brinquedos, roupas, caminhas, cobertores. Tudo isso que deixe o seu animal confortável no local. E por fim, e não menos importante Não se esqueça de levar o alimento que ele está habituado a comer Em quantidade suficiente para o período. Gostou das dicas? Espero ter colaborado para que você tome a melhor decisão E faça uma ótima viagem. Continue acompanhando o nosso canal Se inscreva Clique no sininho de notificações E fique por dentro das dicas do Mundo Pet Até a próxima! E aí E aí E aí E aí Obrigado.